PICNOTE SUBCHILL Olá, seja bem-vindo a PICNOTE SUBCHILL. Que respostas será que as técnicas vão presentear no colo hoje? Não sabemos como é essa padócia de leite feito à base de leite e açúcar. Um delícia! Fica com as másbulas. Será que o nosso PICNOTE também gosta? Vem hoje. E eu sou o que temos aí, PICNOTE? É... cálco da linha. Cálo da linha. E o que eu sou? PICNOTE SUBCHILL Cálo da linha é o que está tirando o que isso é? Para ir na comida. Há? Há aqui. E é cálo da linha, meu simbicho isso? Sim. Cálo da linha é içe para o comida, não é? Sim. É... Aqui está a comida. É... E eu faço com espaguetes e com sopa. Com sopa, com sopa. Com caixa. Então, o dinheiro é caro, Dani? Ah, ok. Quase. E os gostos de nós, sim? Sim. Gosto de tudo. A minha pai tem chupeta, ele tem tudo que eu trabalho, que eu estou comprando para mim. Qual que foi a chama? E a Tâniela. A Tâniela? Aham, Tâniela. Ah, vou gostar de tudo aí, Luiz. Sim, a minha mãe e minha irmã. Ah? Não, vai polícia. Vai polícia. Qual que chama? Polícia. Foguinho. 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 Ah, ok. Eu vou ficar com criança, Luiz. Aham? Deu crescer. Polícia. Ah? Polícia. Você é polícia? A minha mãe vai ser... E... E... Doutora Médica. Doutora Médica. Ah, ok. Então, como? E os gostos de doce, tá? Sim. Que doce você comeu? A minha mãe vai comer... A minha mãe vai comer doce de... 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 De coco. Tem o seu momento para o doce de leite, Luiz. A minha mãe vai comer doce de leite, Luiz. A minha mãe vai comer doce de leite, Luiz. A minha mãe vai comer doce de... Doce de... De mancara. Aham. A minha mãe vai comer doce de mancara. É um doce de leite. Um doce de leite. De leite. É menino, você é velho, né? É menino. E o sério que ele usa em pequenois? Sim. É queijo. É queijo. O sério é o quê? Queijo. Queijo. Você tem certeza queijo? Sim. Caramba, também fez o horário de cotil com o de mesca. O que eu vou do de mesca? A tio, a tio. Meu avô de meu avô tá hoje. A tio, minha mãe foi metada na lista para ir para a escola. Para ir para o meu avô, não sou por mais de cristal. Ah, olha, a tia flunguza. E eu sou da minha escola, tem que... E papai, eu sou uma... Cadê meu avô, vô de que morre? Olha, meu avô, cadê do meu avô? É. Ele o quê? Dão que ele, quem, você. O que é queijo? É queijo. É queijo? De pato. Queijo de pato? Queijo de pato. Patos da ribadeira. Ah, pratos da ribadeira. Ah, pratos da ribadeira. Ah, vou explicar que é queijo? Não é certeza mesmo é queijo? O único que come é queijo? Caramba na pão. Na pão só com queijo? E manteiga só põe na pão também. E fiame só põe na pão. E ovo também. É caramba só queijo. Ok. Rodrigo? E os congi doce de leite? Doce de leite? Doce de leite? Doce. Doce de leite? Aham, não gosto. Estela, não congi doce de leite? Doce de leite? Doce de leite? Nunca está vivendo. Nunca está vivendo. Nunca está vivendo. Doce de leite. Doce de leite. Então, por favor, o que está vivendo? Doce de leite? Você gosta dessa forma? Eu não gostei. O que é queijo? Queijo? É queijo? Não, eu gosto disso. Ah? Doce de leite. 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 Eu não leo. Eu não gosto dessa forma. Você é bom? Sim. Eu não gosto dessa forma. Então, depois de dormir, depois de dormir, quando o corpo se sente vomito, está subindo. Era uma roupa que eles dão os sintomas, como vocês eram, Eliana também. Eliana, Eliana, que era o sintoma do bom, conchê-le. Ele é o cabelo grande, ele tem o cabelo grande. Ela é raposa. Melina! Ela é o cabelo grande, ela é raposa. Porque ela é o cabelo grande, ela é o cabelo grande. E, olha, dois sintomas, vamos para o nosso leite. Como você está aqui? Dois sintomas e sangue? Dois sintomas? Dois sintomas? Sim. Eliana, que é o leite? Eu não sei o leite, eu não sei o leite. Ok, chê. Que é o leite A, E, I, A, U. Aham, boa. E, o leite chê? Você não sabia o que era o nosso leite? Não, não. Não, não. Não, não. Eu sou na rádio. Sou na rádio? Eu sou doce de leite. Mas, na televisão, eu estou... Eu põe merda um bolo, um doce de leite, ele pode... Que eu sou de parabéns dos bolos. E, 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 e bolo, e bolo, e doce de... E doce de... Parabéns, sou bolo. Aham, ok. Aham. Rodrigo, Esther, o que é que está fazendo doce de leite? Aham... Gacei. Gacei? 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 Gacei... Eu não sabe. Eu não sei. Gacei? 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 Aham. Eu ainda gostei de... Eu ainda gostei de... Eu ainda gostei de... Eu gostei de... Eu gostei de... Eu gostei de... Eu gostei de... Então... O que eles estão indo fazer? É galinha Vocês conseguiram acidente? Sim! Não... Não... Não quero dar selic Você não pode dar selic Não vai pegar galinha não Não vai ter selic Não vai pegar galinha Não vai pegar galinha não Não vai pegar galinha não Não vai pegar galinha não Ok Minha Zathia É... Ele curou assim Hum... Então, é com o doce de leite, quer se ver? Sim. Então, é com o doce de leite, quer se ver? É com o doce de leite. É com o açúcar com o leite. Ah, com o açúcar com o leite. Ok, boa, Douty. Então, agora, é com o doce de leite? Doce de leite é um doce tradicional de vários países da América Latina. Assim, mas no flã, ele é feito a base de açúcar e leite. É usado com o bruxê e pavolos, gelado e biscoito. Se a origem é certa, massa e variação é comum. Ou é pastosa ou é sólida. Prontos para uma divinha? Qual é a coisa, qual é ela? Não tem olhos, mas pisca. Não tem boca, mas comanda. É isso mesmo. Simáforos. Agora, vem hoje para que é que essa sirva. Será que nos vira certa? Não sabe, queridos, hein? É... Com o açúcar com a barra. Com o açúcar com a barra? Aham. O que queremos ver? Coisa de... Coisa de que está parra. Que está fazendo... No meio está parra. E amarelo está... Está... Está bem. Está bem? Está bem. O que números vai mudar? Que está... A barra. O que é que está viando? A barra e entra? O que é? O que é? O que é que está viando? Nossa... Por culpa disso. Semáforo? Semáforo? Minha mãe gosta de música de uma música. O que você quer dizer? O que você quer dizer, ministro? Tem coisa que você quer dizer. Cabo para barra e menino para barra. E também vem o mesmo. Menino papassa. O que você quer dizer? A Cidade da Fidja. A Cidade da Fidja. Então não quer ser nome. Qual é o nome, Rodrigo? A Cidade da Fidja. E a Fidja? Qual é o nome? A Cidade da Fidja. A Cidade da Fidja. Quem fazer um caro, a Cidade da Fidja? E ele deve ser nomeado. Então o que você quer dizer? Para o carro e a barra. Para o carro. E para a barra. E para barra. Para para. Para vêem jos. É vermelho é quem bate a ficar fiscal preparada. Mas tem vermelho, verde e amar 19. Né carro de carro é. Não saibaADA. Para vermelho. Né carro de carro, paparra. Amarelo. 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 E amarelo? Para o menino páscoa. Para o menino páscoa. Como é que chama, então? Putnal. Mãe? Já esqueci. Querido, para o semáforo. Querido, para o semáforo? Semáforo de aflita. Simáforo de aflita. Simáforo de aflita. Simáforo de aflita. Água não é única que tu tá de semáforo. Ah, e não. E na casa da minha tia, tem semáforo, que tá o papel e o papel. Bem. Na casa do tia, não tem semáforo? Estrela, não é única que tu tá de semáforo. Ando hoje é só na rua. Rua? Rua tem em todo lugar. E pouco espaço, não. se tá de semáforo. Ele vai só lutar. Bom, ao longo da minha tia, vai a santa praerelhas e tá de massa. E não vai a manteiga. Eu tô levando, eu tô levando, mamãe, eu tô tostando lá. Rodrigo, eu vou te falar uma coisa. Pode falar à vontade. Com a minha tela pequenininha, eu tava com o escoço assim, mamãe, linda o pescocinho. Põe a minha dedo, que não tem. Mamãe, põe agora a gente tem. A minha bebe tem um bolson, é bem que tem que ver. Então, o que é que é que nós? Cunhau, cunhau. Sim, mamãe? Sim. Sim, mamãe. Ah, tio, porque aqui tá na região da dona, mas funciona bonita. Nós pega naquele borde. Lá naquele borde, sabe? Aham. Tu tá querendo ir e ir na praia, o que que é? Eu me darmer. Boa praia também? A minha bebe também. A minha bebe também. A minha bebe também. A papara. A papara. Que é, que é, que é, que é verde. Que é verde? Que é verde? Verde, vermelho. Ah, ok. Verde, vermelho. O que é? Papara. Papara, o que é? Sim. Verde e papara aqui? Não. Na cara de papara, então? Não. Amarelo. Já vi. Já vi? Já vi? Já vi. Já vi. É papara? Não. Promete que tenha um bambuí? Não. 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 É uma simáfora. 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 Simáfora é um instrumento utilizado para controlar o tráfego de pessoas e viaduras. Primeiro, foi instalado na Reine Mirna 1868. Normalmente, é constituído para três luzinhas. Verde, que significa uma trânsito está livre. Amarelo, que significa uma trânsito está presta e a ficha. E vermelho, que significa uma trânsito está proibido. E aí, criançada? Eu sou uma atenção na hora, senhor Sassalha da Estrada. Pequenote, sabe, tchau? Por isso, nós sabemos, pois, essa pergunta. Qual de que os animais lhe é um ave? Nós sabemos fazer aposta nas cores. Verde, amarelo, vermelho e azul. Será que esta consiga identificar esse ser bruta grave? De onde? Abre, desculpe, seu Rodrigo, com os cabelos. Que deve ser? Que deve ser? Pássaro. Pássaro, boa. Então, agora, leão, sapo, pássaro e peixe, tá? Peixe. Cadeade. Álvaro. Cadeade. Leão, pássaro, peixe, sapo. Pássaro. Ah tio, ah tio. Tuvarão! Tuvarão! Tuvam finally sani. Cadeade, álvaro aí passarlo. Foram o alhe reference. Foram ande fluar. Foram ande this all tool. Foram ande it allusa Getsch. gays e cachorro e e vaca e cachorro e e e Dock e... Faz cozinha... Esqui... Não. Paca, tofado... Pensa... É fish... E... E muito tofado... Amarelo... E yellow... Yellow é que cor, né? Amarelo, aham... Eu não sabia a história de cozinha! O tio, deixa eu... O tio, deixa eu beber minha água! Espera aí... Espera aí, se eu não tenho pergunta... Tá bom, é que passa a minha vida alguma, é que é boa, né? Aham... O tio, o gato é elefante! 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 Sim! Elefante, elefante, elefante! Elefante, elefante, elefante! Elefante, elefante, elefante! E elefante! Pássaro, dá um corte de ovos! Pássaro, dá um corte de ovos! É galinha que tá por ti, ó! E... depois, pássaro, dá um corte de ovos! Piquenitinho! E que a série de matinhos, você vai, elefante? Sim! É o... Não, elefante, né? Ele é um ave, ele é um pássaro, você vem? É um ave, ele é um ave, ele vai comer poma. A mim é um instrumento de pomba. Garras, garras. Está pegando. Esse é na boca para comer peixe. Não? Eu catei os dentes. Ah, você tem que entender? esta foi... Ah, esta é... Esta foi a suculígua. Suculígua. Ah... Ah, eu falhei. Qual é a palavra? O que foi? Eu fiz púl. Ah, eu fiz púl. Já fiz púl. Eu fiz púl. Eu fiz púl. Que priminha as púl. Eu fiz púl. Eu fiz púl. O que foi? O que foi? O filho da dente? Então, vamos lá. twelve? Vou, vou fazer a princípio. Ah, ok? O que foi? Uma poupa. A poupa. Um poupa. Não é a poupa? Pern. Ah! Ok. Um dia estava um ovo lá em casa pequena que perde o periquito e estava ovo de larga. Está, sabe onde está? Opa, o periquito está a periquito? Olha, olha, olha aqui está periquito. Está! Carrieta veio? Sim. Carrieta não seguiu? Sim. Não. Pintinho, pintinho, pintinho. Pintinho, pintinho. Pintinho. Ép! É com meus peixinhos, meus peixinhos, ele bate as asas, ele bate, ele bate, ele bate, ele é muito, ele é a ave. Boa! Então, quer ele marcar a ave? Então, quer ele marcar a ave? Peixe é a ave? Sim. Vai, quer a ave? Não! A minha, a minha quer burro. O teu burro? Não, o teu burro. O teu burro está na lançar, ele é um caiu na lançar. Não, eu nunca vou levar. Na praça, tá muita lixa. Na praça? Praça, eu nunca que te boro. Não fui burro, não em casa, não me bai ba, 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 tá uma lançar. Hum, não, eu nunca vou levar, não, eu nunca vou levar. Não, eu nunca vou levar um carro, não eu nunca vou levar, ele vai levar. O que é que você tem aqui? Na pequena casa, em dias, a escuripagem, nós gastamos a escuripagem. É sempre adentro, tudo que se transporta, fica só no mar. Mas para a escuripagem, nós não temos a escuripagem. A escuripagem? Ah, o que é a árvore, né? É com o rosto, com o rosto. Você é o cavalo, você... Você é o meu cavalo, você bebe água? Cavalo, ele é só com língua. É de Rodrigo. Não, ele é de Rodrigo. Ah, o dele é outro. Não, ele é do meu único carro. Rodrigo, ele é morto. Galinha da cuioca, sim? Sim, e periquito também. E parto também. O que é que você tem? Você tem pele? Pele. 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 Periquito, periquito. E galinha tem pele, periquito tem pele... É pele que você tem? Sim. E galinha tem pele? E o que é que você tem? Ó... Pássaro. É... Pássaro. É, pássaro, Maria. Tem o rosto de um rosto de todo. E... E... É, 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 é. Pássaro tem pena. Pássaro tem pena. O meu e-o-o-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u, Eu não tô ligando, eu tô ligando! Eu não tô ligando! Fala, eu vou te ligar aqui! O que que eu vou te ligar? Que são os animais! Aqui, aqui, aqui! E toda a palinha! E peixe, tudo animais! Então, vamos lá! Mas tem tudo as pernas! Que estranho! E gosto de pão! Isso é mais! Eu gostaria dos animais de elefante! E ele é fã! Eu não estou ligando! Cosa, nós estamos ligando uma galinha em um águas também? É da rua? Não! É da rua, sim! E eu não quero que a galinha não fale, e a menina não fale, a galinha não fale, a galinha não fale! A galinha não fale! A galinha não fale! A galinha não fale! É tu! Esser感o que é quente! Caso nessa linha, Ela vem pela UFM! Agora a galinha é da rua! Sua! Já ela vem pela UFM! É uma galinha? Ai... Que é o meu teste, Beto? Mas o menino amanhã é uma galinha da flecha. Cacacá! 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 Ele acabou. Ele acabou, então. Então, não. Cacacá! Ele faz isso aqui, tudo assim. É de uma asa. Galinha tem asa? Aham. Eu gosto de qualquer vídeo. Galinha tem asa? Sim, sim, gostou. Ele tá boa, vamos olhar. Alguma olhada? Galinha tem alguma olhada? Galinha também. Eu não vou olhar nada. Então, eu vou com asa. Para lá, tem que voar. Por que a bola? Ele tá bateando aqui. Ele tá bateando aqui? Ele tá bateando aqui. É... Pe... 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 A ave é caracterizada por a presença de pena, asa e bico sem dente. Existência a partir de ovos está presente na toda região do mundo e na diferente tamanho. A capacidade de voa permite diversificar e reproduzir na toda a vida. A ave é caracterizada por a presença de pena, asa e bico sem dente. A ave é caracterizada por a presença de pena, asa e bico sem dente. A ave é caracterizada por a presença de pena, asa e bico sem dente. É sime! É sime? A canoa virou e deixou. Ela virou Foi com a casa da menina Que não se virou mar Se fosse um peixe Não se vesse nada Ela virava a menina Lá no fundo do mar Gostei de mãe Gostei de mãe Gostei de mãe Gostei de mãe Mamãe me pantou Mamãe me pantou Mamãe me regou Me fez crescer Mamãe é uma flor Mamãe é um amor Me fez viver Que se um dia O mundo tivesse Mamãe assim Pra poder cuidar De todas as crianças Que cuidar de mim Fiquem noites E hoje já termina E a próxima semana A luta trazia o livro de fotos também E as crianças surpreendentes Fica direito Tchau tchau Fiquem noites Tchau 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 tchau